Bom dia, boa tarde, boa noite para você que não está acompanhando ao vivo essa aula de história às 10h45 da manhã. Você que preferiu ver à tarde, você que preferiu ver à noite ou de madrugada caso você fosse um morcego, ah, não sei falar morcego, agora falou. 10h44 da manhã, por que você não estava ao vivo aqui na minha aula, querida e querida? Pô, Segunda Guerra Mundial, mó legal, interessante. Bem, olha, duas pessoas querendo entrar, vou deixar? Claro, quero todo mundo aqui comigo, quero me sentir acompanhado, ter as pessoas ao meu lado. Mesmo de maneira virtual, né? Então vamos lá, tá? Segunda Guerra Mundial, hoje eu também vou tratar dos judeus, a questão dos judeus de maneira mais detalhada. Bem, eu gosto de quando começa a Segunda Guerra Mundial fazer um resumo geral. Bem, nem precisa dizer quem é esse moço aqui, né? É o Adolf Hitler, aqui você tem, se eu não me engano, o Goebbels, o homem da propaganda nazista e o Hitler fazendo a sua saudação e os homens, os alemães indo em direção à guerra, tá? Resumo geral dessa guerra, tá? Eu gosto de fazer agora. O que que vai acontecer nela? Suas principais características são, primeiro, perseguição aos grupos populacionais. Perseguição a grupos populacionais. Judeus vão ter esse protagonismo, mas não só. Homossexuais, negros, ciganos, testemunhos de Jeová, nossa, deficientes. Você tem, você tinha uma ideologia propagada de que uma pessoa deficiente tinha que morrer, tinha que ser exterminada, não fazia sentido ela viver, ela não era perfeita, então tinha que morrer. Pra sociedade, ela conseguir ser a soberana, a melhor do mundo, vamos dizer assim, era fundamental ser de uma determinada raça, né? A raça definida como raça ariana, tá bom? Outra característica, expansão territorial, e nós vamos acompanhar essa expansão, esse domínio territorial, e uma demonstração clara de força armamentista ou força bélica, tá? Bélica aí, eu acho que eu já devo ter comentado com vocês em algum momento, força bélica é força das armas, tá? Então, essas vão ser as principais características, e qual será a consequência da guerra? Sairá vitoriosa dessa guerra, duas nações sairão fortificadas dessa guerra. Quais são essas duas nações? Estados Unidos e a USS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e os Estados Unidos da América. O final da Segunda Guerra Mundial dá início a uma outra guerra, e uma longa guerra que ganhou 40 anos, mas é uma guerra diferente das outras que você já viu, é a famosa... Ai, arrotado, deu um... sou russo... a famosa Guerra Fria, tudo bem? Esse é o resumo geral da Segunda Guerra Mundial, tudo bem? Beleza? É isso. E aí, qual que acontece da época, né? A última vez que nós falamos de Europa, a gente falou, é claro, falando de nazismo, fascismo, mas antes disso, e antes da crise de 1929, eu preciso voltar à Primeira Guerra Mundial. Quando você termina a Primeira Guerra Mundial, o mundo não quer entrar em guerra de novo, esse é o objetivo, né? Aquela coisa, né? Se não quisesse entrar em guerra, não fizesse o Tratado de Versalhes, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, gente, não ser crítico de obra pronta. É muito fácil olhar pra trás e falar, mano, a galera não percebeu isso? É, a galera não percebeu. A galera, ela tinha uma outra percepção que era impossível de perceber naquele momento. Acontece isso. Você tem eventos históricos que você olha pra trás e fala, mano, como deixar de acontecer? Então, não era possível naquele momento presente perceber certas coisas. A Europa, então, após a Primeira Guerra Mundial, após a crise de 1929, ela vai adotar uma política conhecida como política de apaziguamento, que eu vou mostrar pra vocês aqui. Quem vocês veem aqui nessa imagem? Vocês veem o primeiro-ministro britânico, o Chamberlain, o primeiro-ministro francês, Adolf Hitler e Benito Mussolini. Eles vão fazer um acordo. A França, a França, desculpa, a França não. A Alemanha, ela tinha interesse em alguns territórios da Europa. É interessante a gente perceber o quanto que você fica... Meu, como que o representante da Inglaterra e da França tem coragem de sentar ao lado desse homem, né? Desses dois homens, né? Volto, Fernanda. Desses dois homens. Então, é isso que eu vou tentar explicar pra vocês, tá? O que que acontece. Por que que você tem esse encontro em 39, se eu não me engano, esse encontro. É o encontro de Munique, tá? Se eu não me engano, eu posso estar falando besteira até. Mas, enfim. É a famosa política de apaziguamento. Vamos apaziguar, vamos acalmar as coisas. Bem. Imagina. O que aconteceu, tá? A Inglaterra e França, no primeiro momento, ela acabou colocando uma grande severidade aos derrotados da Primeira Guerra Mundial. Então, aplicando o que estava no Tratado de Versailles. Beleza. Então, o principal país atacado pelo Tratado de Versailles foi a Alemanha. Só que, ao mesmo tempo, você tem uma pouca disposição para uma nova guerra. Então, assim, com o passar dos anos, a Alemanha foi pedindo certas liberdades ou, tanto a Inglaterra quanto a França, fizeram uma vista grossa. Falavam, ah, não tô vendo nada, não sei o que tá acontecendo na Alemanha, deixa. Como você acha que a Alemanha, ela começou a ter um investimento gigantesco na produção de armas, uma produção bélica, que era proibido pelo Tratado de Versailles. E o Hitler fez. Hitler teve um investimento, assim, na indústria bélica, para gerar empregos para os alemães, absurdo. Forma de ganhar dinheiro. Por que que a Inglaterra e França não fizeram nada? Além disso, algumas reivindicações alemãs foram atendidas. Anexaram alguns territórios, foram atendidos. Aí você fala, mas e o Tratado de Versailles? O Tratado de Versailles que proibia uma expansão do território alemã? O Tratado de Versailles que proibia da Alemanha ter um exército mais de 100 mil pessoas? Ter desenvolvimento bélico? Ter desenvolvimento, então, armamentista? O Hitler fez tudo isso. E, para piorar, fizeram uma reunião aqui, essa é uma reunião em que permitiu o Hitler a anexar territórios de interesse dele. Fica claro e evidente para nós que, nesse período, tanto a França quanto a Inglaterra não viam o Hitler como inimigo. Aí você deve estar agora, tipo... É! A França e a Inglaterra não viam o Hitler como inimigo. Aí você fala, professor, por quê? Why? Por quê? Meu Deus do céu, eles não perceberam? De novo, a gente está sendo muito injusto com a galera do passado. Tem coisas que são imperceptíveis no presente. Por que que deixaram a Alemanha se reequipar? Por que deixaram a Alemanha se reerguer? Criar tropas, exércitos, tudo o que eu já falei para vocês. Por quê? Alguém faz ideia por quê? Alguém arriscaria? Porque tinha um inimigo contra, professor? Olha! Certas coisas óbvias precisam ser ditas. E muito bem, João. Eles tinham um inimigo em comum. Com certeza. A minha pergunta é, quem é esse inimigo? Muito bom, João. Boa interferência. A União Soviética. É os Estados Unidos? Pedro, a União Soviética. A União Soviética é o grande inimigo. Porque a União Soviética, dentro da Europa, é o único sistema diferente do capitalista. Consequentemente, então, a Inglaterra e a França, eles preferem ter uma Alemanha fortalecida, porque a Alemanha praticamente quase faz fronteira com a União Soviética. Que era antiga a Rússia. Faz quase fronteira com a União Soviética. Então, era fundamental eu ter um país como a Alemanha fortalecido para esse combate. Nisso, o que acontece? Você tem um novo rearmamento. Você tem um fracasso da Liga das Nações. A Liga das Nações, assim, ninguém mais respeita. A Liga das Nações, certos movimentos que acontecem na África, na Europa. A Liga das Nações, Ah, não, nós vamos fazer tal coisa. Tipo, as nações começaram a não se importar com as decisões da própria Liga das Nações. Ali, ó. Ações militares iniciaram a fragilidade desse sistema. A Liga das Nações, que era para... Como eu faço para evitar ter guerra? Evitar ter uma produção de armas. Ou evitar ter uma... Ações militares. Não, não evitam. A Liga das Nações não evita essas ações militares e essa indústria bélica, essa indústria armamentista. Tudo bem? Pode tirar print quem está tirando print. Nos próximos slides, eu vou mostrar para vocês mapas do interesse da Itália e do Japão. Porque vão ser o grupo, a tríade da Segunda Guerra Mundial. Alemanha, Itália e Japão. E é fundamental a gente ter noção dos seus interesses. Para mais para frente a gente debater, falar algumas coisas. Então, indo para o próximo slide. Ofensiva. Alemanha, Italiana e Japonesa. A Itália, não sei se estão conseguindo perceber, a Itália tem um interesse aqui pelo Mediterrâneo e Norte da África e também pelo Inverde, toda essa região aqui, já a Nordeste da África. Percebam. Olha a Etiópia aqui, turminha. Olha a Etiópia. De novo, Mussolini conquistar a Etiópia é conquistar uma região em que o Império Romano não chegou, não conseguiu conquistar. O Império, o exército de Júlio César tentou três vezes conquistar o reino da Etiópia e não conseguiu. Então, a Itália, a ofensiva italiana chegar até a Etiópia tem aquela relação do romantismo, de Mussolini ser com o grande Império Imperador Romano, vai colocar a Itália novamente no patamar da antiga Roma, toda aquela balela nacionalista, toda aquela propaganda fascista do Mussolini. No próximo slide, turma, tem aí a questão do Império do Japão. Olha a bandeira do Império do Japão. Olha que interessante. Oi? A bandeira do Império do Japão, se você pega hoje a bandeira do Japão, é uma bolinha, é o sol. Mas já que eu estou falando de uma bandeira do Império do Japão, olha o sol radiando, conquistando, é aquelas ações imperialistas. Aqui na região da Manchúria e todo o litoral do que hoje é a China. Então, o Japão vai ser uma grande força no Pacífico. Está concorrendo com os Estados Unidos. Já mais para frente, algumas aulas para frente, a gente conversa sobre isso. Bem, eu queria falar do Holocausto e isso aqui você não precisa copiar. Isso aqui é algo extra que eu trouxe para vocês, que eu quero comentar, que eu quero falar. Nada disso aqui eu vou cobrar, enfim, essas coisas, tá bom? Beleza? Falando nisso, o nono A e o nono B, não sei se tem gente, representantes ou grupos de WhatsApp, mandem para mim o e-mail de vocês para eu mandar os slides que vai cair na prova, na prova trimestral de história. Mandem para mim o e-mail de vocês para eu mandar os slides, tá bom? Manda aqui no chat para mim para eu poder mandar, tá bom? Beleza? Beleza? É isso aí. Se tiver e-mail da sala, tudo bem? Se não tiver, o e-mail pessoal aí de alguém para eu mandar para o restante. O Fernando, agora eu não sei qual é o Fernando. Deixa eu ver aqui o Fernando. Tem algum Fernando, é do nono A ou nono B agora? Agora eu não sei. Nono A. O Fernando do nono A, ele mandou o e-mail dele, eu preciso agora do nono B. Ó, o Mateus Jesus. Beleza. Mateus Jesus é do nono B, então, né? Beleza. Aí eu mando. Manda para ele. Professor Jesus é do A. Tá, eu preciso então de e-mail do B. Tá bom, já vou mandar aqui. Gente, eu não vou mandar para tudo isso aqui, não. Vou mandar para uma pessoa, a pessoa manda no WhatsApp para o restante da galera. E-mail, William, nono A. Não, já tenho. Professor, manda nesse perdeu desconto, que é o grupo do nono A inteiro. Isso. Beleza. Ah, não, tranquilo. Agora eu preciso do nono B. Ou o nono B também tem acesso a esse e-mail? Eu preciso de alguém do nono B. Professor, esse e-mail é da sala. Não. Então, eu preciso de alguém do nono B para mandar um e-mail para mim aqui, para eu poder mandar, para todo mundo mandar. Daniel. Ah, valeu. Beleza. Beleza. Aqui, o nono B. Tá. C, M, A. Valeu, Daniel. Seguindo. Então, você tem aí o Holocausto. Holocausto é uma palavra de origem grega, que significa sacrifício pelo fogo. O significado moderno do Holocausto é a da perseguição e extremismo sistemático dos judeus pelo regime nazista. Os judeus usam o termo hebraico sorra, que significa calamidade. Deixa eu só minimizar aqui. Isso, melhor. Tá. Aqui você tem os inimigos do regime nazista, do Estado. Então, aqui, né? Comunistas, anarquistas, liberais, sociais, democratas, maçons, ciganos, tem muito de Jeová. Isso aqui é importante falar, né? Todos os partidos de esquerda foram perseguidos pelo nazismo. Não só de esquerda, mas todos os partidos, mas principalmente socialistas e comunistas. Os campos de concentração, você tem alguma diferença entre eles, entre esses campos. O terceiro Reich, no terceiro império alemão, comandado por Hitler, chegou a ter 1.200 campos, sendo 71 grandes campos centrais. E aí, você tem aqui os campos de trabalho forçado, usados muito durante a guerra, o início da Segunda Guerra Mundial. Então, os campos de concentração eram campos para trabalho e a pessoa morria de trabalhar, literalmente, morria de trabalhar. E aí, no final da guerra, quando os nazistas praticamente já estavam, a guerra tinham perdido, iam perder a guerra, começou a ter os campos de extermínio. Não, Fernando, não precisa tirar não, depois você tira vendo o vídeo, não sei, isso aqui é uma coisa, só curiosidades, tá? Tinha os campos de extermínio, como eu coloquei aqui, a solução final para conseguir, já que a Alemanha ia perder a guerra, vamos matar as provas dessa calamidade que foram os campos de concentração. Aqui você tem o campo de concentração mais famoso, que é na Alemanha, perto da Polônia, o Auschwitz, o campo de concentração de Auschwitz, que fala lá, o trabalho liberta. Bem pesada essa gravação. Mas por que, entre tantas raças, exterminaram os judeus? Então, Matheus, eu expliquei isso na correção da lição de casa. Os judeus, a perseguição aos judeus, ela está relacionada a, eu vou escolher um determinado grupo para justificar os problemas que nós estamos vivendo. Qual é o problema que a Alemanha está vivendo mais recentemente? Era o problema da crise de 1929. Muitos judeus, eles eram banqueiros ou eram homens próximos de banqueiros, próximos ao mercado financeiro. A crise de 1929, ela foi uma crise do mercado financeiro. Então, assim, a criação desse inimigo colou. Pô, crise no mercado financeiro, beleza. Quem é o grupo étnico que está no mercado financeiro? Judeus. Então, a culpa é dos judeus. E aí, com a propaganda em massa, feita pelo regime nazista, que tinha um gigantesco sucesso, começou-se a perseguir. Achando que resolveu o problema. É só exterminar judeu que a gente vai sair dessa crise. Então, beleza, Matheus? Acho que ficou claro? Hitler era judeu? Então, reza a lenda que a bisavó podia ser. Mas, gente, nada muito comprovado ainda, se não me engano, tá? O Hitler era austríaco, tá? Ele era austríaco, conseguiu cidadania alemã e aí foi o principal líder da Alemanha, tá? O trabalho liberta, né? A grande frase, né? O trabalho liberta. E é isso mesmo. O trabalho vai te libertar. Te libertar dessa vida. Porque você está entrando aqui pra morrer. O que está por trás dessa frase é isso, né? O trabalho liberta. Aqui você tem uma foto de época, né? Do campus concentração de Auschwitz. Começou-se a criar em todas as regiões em que a Alemanha nazista, ela conquistava. E na própria Alemanha, começou-se a criar guetos. Então, assim, bairros específicos onde só os judeus podem morar. Então, você não tinha... A luz era cortada. A água era cortada. O abastecimento de comida não chegava. Aqui você tem um homem praticamente que morreu de fome, né? Olha aqui essa... Não sei se é uma criança, né? Até uma jovem, uma adolescente. Olha as pernas, né? Aqui você tem uma loja aqui de trás de judeus. Muitas lojas de judeus começaram a ser quebradas, a serem destruídas. Essas aqui são imagens do famoso gueto dentro da Polônia, né? Quando Hitler invade a Polônia. O gueto de Varsóvia, da capital da Polônia. Você vai ter a deportação de prisioneiros. E aqui, né? Eles ficavam horas ou até dias em pé. Em pé. Para serem transportados. Às vezes, eles saíam de manhã de um local. Aí o trem chegava no campo de concentração à noite. E eles de pé. E aí, só no outro dia de manhã que o trem era aberto. E eles todos de pé. Sou eu. Xixi e cocô. Fazia lá mesmo. No vagão. Vômito. Enfim, ficavam lá. Até no outro dia de manhã serem retirados. Muitos saíam mortos. Já saíam mortos desses vagões. Aqui você tem as tatuagens. Você tem as tatuagens. Os números que eram tatuados. Eles perdiam a sua... Eles não eram chamados pelo nome. Eram chamados pelo número. Uma perda de identidade. Não tratar aquele ser de maneira humana. Eu desumanizá-lo da melhor forma possível. E melhor aqui, vocês entenderam. Da pior maneira possível, na verdade. Professor, eu vim um documentário no History. Que ao final da Segunda Guerra, Hitler tinha entrado em um submarino e vindo para a América do Sul. Não precisa realmente ser verdade? Preciso pesquisar isso. Tem a história... Porque só encontraram os corpos carbonizados. Então, tem a lenda também que o Hitler foi morto. Seu corpo foi escondido. Para não acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Mussolini, por exemplo, lá na Itália. Enfim. Posso ver depois, dar uma olhada. Aqui em 33... É uma cronologia, bem rápida. Olha, em 334, você tem os primeiros decretos do Hitler. Então, assim, restringem direitos dos judeus na Alemanha. Então, são expulsos do exército. Professores que trabalharam na escola pública alemã, que eram judeus, foram expulsos. Você tem queimas de livros escritos por judeus. E o primeiro campo de concentração. Em 35, você tem as leis de Nuremberg. Quando os judeus perdem a cidadania alemã. Não são mais considerados alemães. E são proibidos de casar com arianos. Em 36 e em 39, expansão dos campos de concentração. Em 39 e 40, início das deportações judeus às áreas ocupadas para os guetos poloneses. Então, como eu falei, principalmente na Polônia, você tem alguns bairros exclusivos de judeus. Então, eles eram tirados da Alemanha e mandados lá para a Polônia, nesses guetos em que eles morreram de fome. E a abertura do campo de concentração de Auschwitz. Aqui o encontro de Hahn, início da solução final, quando os prisioneiros de Auschwitz começam a morrer com a câmera de gás. Os testes com os judeus, com os comunistas e assim por diante. A ampliação do extermínio com gás. E a libertação dos campos de concentração pelos soviéticos. A União Soviética, no final da guerra, liberta, começa a libertar os judeus que estavam nesse campo de concentrações. Aqui nesse slide mostra uma das formas de morte dos judeus, que é a Marcha da Morte. Eram longas caminhadas forçadas que saíam dos campos de concentração a partir de 1944. E durante as marchas, os guardas da SS torturavam brutalmente os prisioneiros e assassinavam muito deles. Alguns faziam jogos. Jogos. Eles estavam em um carro, né? E os judeus nessa caminhada, longas caminhadas, até morrer. No princípio, Marcha da Morte. E alguns apostavam, tipo, tirar o alvo, sabe? Mas com arma de verdade mesmo, pra matar as pessoas. Então, tinha esse tipo de brincadeira. Sim, ele é formado em arte, não teve sucesso, Pedro. E ele que teve as ideias pra criar o símbolo. Então, o símbolo não é uma criação, é uma apropriação, o símbolo. É um símbolo que já existe, existe na cultura budista. O símbolo, o símbolo do nazismo. Você teve um símbolo que foi apropriado, não foi invenção dele. É uma criação. Eu expliquei isso na aula de nazismo, eu acho. Ah, eu acho que não. É um símbolo budista. Se você for, por exemplo, num templo budista, você encontra esse símbolo. E lá tem um negócio subscrito bem grande. Ó, foi apropriado pelo nazismo, tá? Significa sorte, Fernando? É, então. Foi apropriado. Aqui você tem fotos dos judeus em Auschwitz após a libertação, tá? Percebam a condição dessas pessoas, gente. Vão ser imagens fortes agora, tá? Aqui você tem os corpos. Quando eles chegaram, corpos que estavam mortos. Olha aí, você tem um trator. Você precisa de um trator. Porque aqui, né, você tem corpos praticamente... Você não pode tocar, né? Porque senão você pode pegar doenças, né? Com corpos em decomposição. Aqui o número de vítimas dos nazistas são sempre muito controversos. Mas alguém tem em torno de 7, 8 milhões de pessoas perderam a vida. Sendo que 6 milhões eram judeus, aproximadamente. Então, e perceba a grande quantidade de poloneses. De judeus mortos na Polônia. 3 milhões. O foco vai ser muito a Polônia. Não à toa que a guerra vai começar quando Hitler vai invadir a Polônia, tá? E eu queria mostrar, então, pra finalizar a aula. Mostrar um vídeo pra vocês. Dá pra entender por que a Polônia vai ser um local de tanto extermínio, né? 3 milhões. O local de maior extermínio. Olha aqui no mapa a Polônia, né? Olha a humilhação que é a criação da Polônia. Você divide a Alemanha da Prússia Oriental. Enfim, eu acho que esse mapa eu explico na próxima aula. É, falando 10 minutos. Deixa eu mostrar o vídeo que é mais legal, tá? Bem, é um vídeo de um depoimento de um brasileiro que viveu em Auschwitz e sobreviveu, tá? Bora lá. Me lembro de uma situação, se imagina, assim, pessoas dentro de um vagão de levagado pra Matagoro, onde você não tem nem pinico, nem banheiro. Pessoal de 90 anos, garoto de 3 meses, vivendo lá dentro, o cheiro, a sujeira. Levou mais ou menos uma semana entre Budapeste e Auschwitz. A Auschwitz reunia mais de 40 campos de concentração, principalmente de trabalho forçado e extermínio. Ali morreram mais de um milhão de pessoas, entre prisioneiros russos, ciganos, homossexuais, mas principalmente judeus. O campo virou símbolo da chamada solução final de Adolf Hitler, que levou à morte de mais de 6 milhões de judeus. Minha família foi todos juntos. Aí nós fomos separados. Depois de separados, começou o carvário deles, que foram direto pra câmara de gás. Meus avós, meus tios, minha tia grávida. Abaixo de 12, acima de 55, era a câmara de gás direta. Isso já ficou atônita, assim de, ué, o que é que está acontecendo comigo? Você chega lá, tiram tua roupa, tiram tudo que você está carregando com você. Me pintaram de creolina. Sabe o que é creolina? Dói e arde. Depois, quando você sai, te dão uma roupa listada que não é do teu tamanho, se põe o menor ou o maior, às vezes até a sério. Eles tiram o teu sapato, cortam o teu cabelo e raspam tudo o pelo que você tem. Seguram o teu braço. Botam um número lá, bem de uma forma dolorosa, que tatuam, que depois inflama, fica cheio de fogos, leva um mês para ficar em dia. E você descobre, via um discurso, quando você vai dentro de uma barraca, onde o cara diz, está vendo aquela fumaça lá? A tua família está saindo de lá, teus avós, teus tias, tua mãe. E depois, no dia seguinte, quando vem a comida, pega uma bacia de lavar rosto, que alguém, o Feliz, trouxe com ele lá no vagão, que eles depois guardaram para essa finalidade. que de noite fica pinico e de dia fica até o prato para comer. E você tem que comer cachorro, você não tem garfo, você não tem colher, não tem nada. Então, você tem camarada grita, porção para três, aí três coitados, vou lá, comendo que nem cachorro. Você tem eczema, você tem sarna, que nem cachorro, você carrega com você tudo isso. No inverno, por exemplo, olha onde o homem consegue deixar de ser homem. Você está alimentando lá com uma comida que causa uma eterna diarreia. Aliás, é um dos motivos que mais mata a pessoa. E no inverno, embaixo de 22, 24, 26 graus, no inverno, quando você está vazando, desculpa, você até gosta porque é cantinho. E você não tem como tomar banho depois que isso aconteça. E você aceita, faz parte da tua vida essa sujeira, essa mudança. Seu corpo congela, se você faz assim, ele quebra, que nem, sei lá, que nem um pedaço de chocolate. Se você encontra uma casquinha de batata assim, você devora na mesma hora, que, pelo amor de Deus, eu tenho que me alimentar. Quando você só pensa no fome, o fome não é só fisiológico, é psicológico também. A gente enlouquece, se você não sabe se controlar. Não tem uma perspectiva de sujeira. Nós não temos, temos um... Essa é degradação, é gradual. Se não, você enlouquece ou corre para o arame. Não sabe o que é dizer corre para o arame. Que é uma solução também. Você se frita e acabou. Daí tem as defesas do ser humano. Eu criei um sistema, para mim, não foi logo, logo, mas eu consegui. Eu percebi que, quando eu pensava na minha mãe, era uma dor física. Uma dor, assim, indescritura, sabe? Então, eu, aqui dentro da minha barriga, eu não sei se era uma máquina de furar, ou uma chave de fenda, ou um alicate. Quando eu começava a pensar na minha mãe, eu consegui produzir um dor maior para não pensar. Tropas russas chegaram a Auschwitz em 27 de janeiro de 1945. Encontraram cerca de 7 mil pessoas. A maior parte dos prisioneiros havia sido retirada às pressas com a notícia da aproximação dos russos, que lutavam ao lado dos aliados contra os alemães. Milhares foram enviados para as chamadas Marchas da Morte, em que eram obrigados a caminhar por vários dias sobre um rigoroso inverno europeu. Muitos não sobreviveram. Mando foi levado para Varsóvia. Mando foi levado para Varsóvia. Mando foi levado para Varsóvia, que ainda sob o domínio dos índios. Ele foi levado para Varsóvia, que ainda sob o domínio dos índios. Mais uma vez, a aproximação russa forçou um novo deslocamento. Ele foi transferido para Dachau. No sul da Alemanha, trabalhou em fábricas que construíam aviões e bombas. A guerra estava já adiantada, já os aliados viveram depois do dia 10, já ocupando a França, libertando a Itália, enfim. Os alemães já estavam apanhando, eles enfiavam a gente com um vagão para eliminar a gente. A gente, mas a guerra não permitiu, onde eles iam levar, nós chegávamos lá. Eu fiquei livre, perto de um lugar maravilhoso. Os americanos ocuparam esse espaço. Essa foi o dia 1º de maio. No mês de julho, eu já tive coragem de tirar a minha camisa e entrar num lago maravilhoso, onde eu fui libertado. No sul da Alemanha, perto de Munique, estava a estar, vai dizer. E a guerra terminou, eu sobrevivi. Estava vivo. Pesava 28 quilos. Mas estava vivo. Logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, Andor voltou à Hungria. Mas logo seria a hora de retornar ao Brasil, onde ele se formou em engenharia, se casou, teve cinco filhos. Trabalhou na IBM, foi um empresário de sucesso, quebrou na era Collor e dá hoje expediente diário como consultor em uma indústria química. Cheguei eu com 20 anos e o que eu queria da vida? Daí eu estabeleci o seguinte. Um par de sapatos que não é entre água, que me aqueça no inverno, que não machuca o meu espécie. E por luxo, eu tenho a meia de lá dentro. No inverno, a meia de lá, no verão, a meia de lá. Uma roupa que seja jantizante de qualquer bicho lá, qualquer inseto, que me cubra do inverno, um paletó. Eu vou colocar no chat agora o vídeo. Ah, meu Deus, vai acabar. Ah, meu Deus. Cadê o chat? Enfim. Ah, bate-papo aqui. Bate-papo. Cadê? O senhor está privado, manda nos e-mails. É, é, manda nos e-mails para você. Tá aí, mandei. Não, mandei para você. Consegue, aí mandou para mim. Ah, é? Tá, eu mando no e-mail. Falou, turma. Até a próxima aula. Te cuide. Até a próxima aula. Obrigado pela aula. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, professor.